O Brasil tem 208 milhões de habitantes, segundo a prévia do Censo 2022. Este é o menor aumento populacional já registrado pelo país. Em 2019, o Brasil registrou 2.832.798 nascimentos. Em 2020, ocorreu uma pequena queda, sendo registrados 2.671.000 nascimentos. Em 2021, a queda persistiu. Já em 2022, o Brasil registrou a menor taxa de nascimentos em quatro anos, com 2.564.191 nascidos. Além da queda na taxa de natalidade, houve um aumento no número de óbitos. O maior número de óbitos foi registrado em 2021, com 1.756.714 mortes, momento de ápice da pandemia da covid-19. No Paraná, a realidade de queda de nascidos e aumento de óbitos foi a mesma. Nos últimos quatro anos, a taxa de natalidade, ou seja, o número de novos moradores, tem diminuído. Em 2019, 160.369 paranaenses nasceram. O número foi diminuindo no decorrer dos anos, sendo que em 2022, o número de nascidos chegou a 141.196 paranaenses. Já o número de óbitos teve uma elevação significativa em 2021, com mais de 110.000 mortes. Outra informação interessante é em relação ao número de casamentos e divórcios no estado do Paraná. Em 2021, 42.540 casamentos foram registrados. Em 2022, houve um aumento no número, totalizando 46.361 casamentos. O número de casamentos aumentou e os divórcios diminuíram. Em 2021, 8.601 divórcios foram registrados. Já no ano de 2022, 7.981 divórcios foram registrados no estado do Paraná.